Seca, calma. Rússia se prepara para um possível confronto com a OTAN. Vladimir Putin designa um novo ministro da defesa. Em uma reviravolta surpreendente, Vladimir Putin dispensou seu antigo ministro da defesa, Sergei Shoigu, e o realocou como secretário do Conselho de Segurança da Rússia. A saída de Sergei Shoigu, o ministro mais antigo no cargo de defesa da Rússia, sugere que o Kremlin está se preparando para um conflito mais abrangente, incluindo possíveis embates diretos com a OTAN. O economista Andrei Belusov assumirá agora como o novo ministro encarregado da defesa e questões de guerra na Rússia, enquanto Vladimir Putin executa uma ampla reformulação de seu gabinete. A opção por um economista para uma posição tão crucial na Rússia foi justificada pela necessidade de integrar a economia do setor de segurança com a economia nacional, para enfrentar os desafios que o complexo militar industrial russo está enfrentando. Antes de se tornar ministro da defesa da Rússia, Andrei Belusov ocupou posições de destaque ligadas à economia e ao avanço de novas tecnologias, inclusive na antiga União Soviética. Agora, com um civil à frente do Ministério da Defesa, Vladimir Putin terá a capacidade de lidar com assuntos militares de forma mais direta, como as decisões relativas às operações na guerra da Ucrânia, enquanto as questões referentes ao complexo militar industrial russo ficam sob a responsabilidade de Andrei Belusov. As mudanças no cenário político da Rússia estão em curso, à medida que o conflito na Ucrânia entra em seu terceiro ano. Há preocupações de que a situação de guerra possa se intensificar, com a Rússia alertando que está preparada para confrontar a OTAN se necessário. Se os países ocidentais quiserem resolver a crise ucraniana no campo de batalha, a Rússia está pronta para isso. Este é o direito deles, dos países ocidentais. Se quiserem resolver o conflito no campo de batalha, será no campo de batalha. A Rússia alerta para o conflito no campo de batalha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada